a questão 9 estamos quase acabando galerinha questão 9 questão da unb universidade federal de brasília analisando as estruturas eletrônicas das moléculas abaixo usando a vsepr vamos lá be h2 tem geometria idêntica da água bom a geometria da água é uma geometria angular porque olha só a água ela vai ficar assim você vai ter quatro nuvens ao redor do átomo central isso aqui é uma nuvem isso aqui é uma outra nuvem e esse aqui é uma outra nuvem então quatro nuvens e dois ligantes só então a geometria aqui na casa da água é uma geometria angular o be h2 é angular olha ali nós temos ele assim o be com dois elétrons dele e o hidrogênio com mais um elétron cada um é a mesma geometria não é o be ele é linear da vez que eu tenho um átomo com dois um átomo central com duas nuvens é linear então esta aqui está errada be f3 é uma molécula trigonal planar be f3 eu tenho três nuvens e três ligantes ao redor do átomo central é trigonal ou trigonal planar também está certo tá bom então porque eu tenho ali três nuvens e três ligantes aqui ó ao redor do átomo central três nuvens e três ligantes tá isso aqui é uma nuvem com um ligante aqui uma outra nuvem com outro ligante aqui outra nuvem com outro ligante talvez você não tenha entendido deixa eu fazer aqui assim b tem três átomos ele é do grupo 13 tem três elétrons na camada de valência e o flúor tá cada um tem sete elétrons só um aqui mas é uma luz e ele tem sete então tem aqui ó três nuvens ao redor do átomo central e três gigantes é trigonal planar si h3 tem ângulo de 90 graus entre suas ligações não né porque não porque essa molécula ali ela ele é um tetraédrico é uma tetraédrica e o ângulo de tetraédrico é 109 graus se você levar aquele desenho que está aqui ó em consideração aí você vai imaginar se fosse assim realmente a molécula si aqui uma ligação aqui outra ligação mas nós sabemos que quando tenho quatro nuvens a disposição não é essa daqui não é assim que ele fica né vai ficar dentro de um tetraédrico é aquela figura que parece uma pirâmide tá aí você vai ter né aqui no meio o silício hidrogênio aí aqui em cima um hidrogênio aqui outro hidrogênio aqui o outro hidrogênio e lá atrás o quarto hidrogênio que é uma figura em 3d é um tetraédro tá isso aqui é um desenho planar que nós fazemos que não reflete a realidade tá o correto é esse tetraédrico aqui e o ângulo aqui não é de de 90 graus aqui é 90 graus mas na realidade ele não fica assim ele fica assim que o ângulo entre cada nuvem aqui é de 109 graus de alguma coisa então isso aqui está errado bom pcl5 apresenta geometria bipirâmide trigonal pcl5 bom você vai ter aqui 5 nuvens ao redor do átomo central tá e 5 ligantes 5 nuvens ao redor do átomo central e 5 ligantes nós já vimos essa geometria aqui do pcl5 vou só voltar aqui pra vocês verem tá aqui pcl6 aqui aqui o pcl5 ele fica assim ó 1,2,3,4,5 então aqui vou dar a cor pra facilitar já foi de um exercício pclclclclclclclcl nós vemos aqui que a base ela é triangular tá aqui ó essa base aqui é triangular e tem uma ponta pra essa pirâmide aqui e outra aqui então é uma bipirâmide trigonal tá o pcl5 então nós temos aqui tá que é uma bipirâmide trigonal pcl5 tá correto isso aqui a molécula de sf6 é hexagonal? não ali nós temos 6 ligantes né então é um octaédrico é uma molécula octaédrica perfeito? né